2023 já acabou e foi um ano marcado por grandes desafios, trocas de governos, conflitos internacionais e muitas atualizações jurídicas que é o principal objetivo aqui do ponto de vista. É por isso que você acompanha a partir de agora com a gente alguns dos melhores momentos das entrevistas que a gente fez em 2023. Vamos ver com a gente? Vamos lá. Porque essa decisão do STF é datada de 2007, então lá se vão 15 anos, né? Exatamente. Então, essas empresas que desde 2007 estão questionando isso, elas vão ter que pagar esses tributos. Isso vai ser cobrado de que forma, doutor? Paulo, a questão é a seguinte, eu como tributarista, quando eu tenho opções e eu passo essas opções para o cliente. Quais são as opções? Se está discutindo judicialmente, eu tenho possibilidade de fazer o depósito judicial. Eu tenho as possibilidades jurídicas para garantir segurança para o meu cliente. Só que muitas vezes o cliente, para ter capital de giro, ele muitas vezes, ele prefere não pagar o tributo. Só que ele está assumindo o risco. A partir do momento que o STF deu uma decisão, se eu for discutir que aquela decisão não se aplica ao meu caso, qual que é a prudência? Você tem que estar preparado para uma decisão desfavorável. Não, é uma decisão desfavorável. Agora, cada vez mais, a gente até brinca que no direito americano, as pessoas quando vão fazer negócios, tem sempre um advogado e contador. Por quê? Para calcular o risco. Para calcular os riscos daquela negociação. Aqui no Brasil, parece que a gente ainda não tem essa cultura desenvolvida e principalmente uma cultura preventiva. Aqui a gente tem uma cultura muito contenciosa. Hoje o judiciário está barrotado de processos. A maior parte dos processos, inclusive, são relacionados ao direito tributário. Execuções fiscais, por exemplo, é a maior parte dos processos do nosso país. Então, por isso que o tema gera muita relevância. E os empresários, cada vez mais, têm que estar próximos da assessoria jurídica. Aquelas decisões de determinados tributos que eles não pagam, ele tem que ter alguém para falar, ó, isso se mantém ou isso deixou de valer. Você mencionou a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que é a responsável por fazer a cobrança judicial desses tributos. Você imagina que eles vão manter essa comunicação com a sociedade para instruir como que essa cobrança vai ser feita? Que tipo de programa você consegue visualizar, projetar, que pode ser implementado para essas empresas também? Porque imagina que uma cobrança de 15 anos vai causar um impacto prejudicial para a saúde econômica dessas empresas, não? É, o que muitos esperavam é que o STF iria modular os efeitos dessa decisão. Entendi, para valer a partir dessa decisão de agora. Para valer a partir de agora, desse ano. Só que o STF entendeu que não. Porque ele entendeu que essa ideia da relação de trato sucessivo, ela já está positivada desde 2015 no CPC. Ele já tem várias decisões falando que não se aplica a eficácia da coisa julgada quando a decisão foi contrária a uma decisão em controle concentrado de constitucionalidade. E agora ele reafirmou que também cede repercussão geral. Então, para o STF ele não está falando, ele está reafirmando a jurisprudência dele. E não trazendo uma nova jurisprudência. Ele não mudou o seu entendimento. Ele não mudou o seu entendimento. Só que no caso, ele julgou que é o tema 885 e tema 881. Ele falou, ó, agora, a partir de agora, é isso que vale. Antes eu falava de forma individual, agora eu estou falando para todos. O que vai acontecer? E o que vai acontecer? Nas situações em que o STF decidir em sede de repercussão geral ou em controle abstrato de constitucionalidade, controle concentrado de constitucionalidade, de forma favorável ao fisco, ou seja, favorável ao fisco é como? Quando há possibilidade do fisco cobrar. A gente pode traduzir como prejudicial ao contribuinte. Prejudicial ao contribuinte. O que é favorável ao fisco é contrário ao contribuinte e vice-versa. Neste caso, o que vai ocorrer? A partir daquela decisão, o fisco pode cobrar do contribuinte aquele tributo. E ao mesmo tempo em que a decisão do STF, seja em repercussão geral ou seja em controle concentrado de constitucionalidade, entender que aquele tributo é indevido, naquele momento não pode mais cobrar aquele tributo. A administração pública tem a obrigação de não cobrar mais esse tributo. Mato Grosso do Sul olha com muita atenção para a discussão quando o tema é demarcações de terras indígenas, né? É, olha com atenção porque é muito fortemente impactado. Nós temos todo o sul do Mato Grosso do Sul já impactado com processos de demarcação e a região do Pantanal, Miranda, Kidauana, Cidrolândia, são áreas impactadas com processos de ampliação de terras indígenas já demarcadas, o que causa uma insegurança, uma instabilidade. Pois se eu tenho uma área que foi demarcada, significa que dos limites para dentro é terra indígena, dos limites para fora não é. E no decorrer dos anos, dos limites para fora, foi se compondo um mosaico de propriedades privadas devidamente tituladas, legais e legítimas. Anos depois, décadas, vem o poder público e fala, olha, aquela linha que foi colocada ali, dizendo que dali para dentro é terra indígena e dali para fora não é, essa linha agora vai mudar de lugar, vai ser ampliada a terra indígena e todo aquele mosaico de propriedade privada no entorno passa a ser engolida por um processo demarcatório que surge ali no meio de pessoas que tinham a confiança legítima, a segurança jurídica de títulos expedidos pelo poder público. E aí que começa o problema. O problema nunca foi demarcar terras para os indígenas. O problema é demarcar propriedades privadas como se terras indígenas fossem. Exato. E é exatamente aí que nasce esse conceito do marco temporal. Isso. O marco temporal foi erigido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do caso Raposa Serra do Sol. O Supremo enfrenta a matéria, enfrenta a questão da demarcação de terras indígenas e passa a interpretar o artigo 231 da Constituição Federal. O que diz esse artigo? Diz que é garantido aos índios o direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam cabendo à União demarcar essas terras. E a questão é, o que são terras tradicionalmente ocupadas? Se terras tradicionalmente ocupadas pudessem qualquer centímetro quadrado do território nacional, como fica a segurança jurídica da propriedade privada? Se terras indígenas forem só aquelas nas quais os índios estão, como fica a realidade dos indígenas que precisam de mais terra, como no exemplo de Dourados, que nós temos o inchamento de aldeias. Então, vem o Supremo Tribunal Federal e decide, no caso da Raposa Serra do Sol, que prevalece, para interpretar a Constituição Federal, prevalece o marco temporal. Faz uma fotografia do Brasil em 1988, que é a data da promulgação da Constituição Federal. Aonde tinha ocupação tradicional indígena, pode ser demarcada como terra indígena. Aonde não tinha ocupação tradicional indígena, não será demarcada como terra indígena, garantindo, assim, a propriedade privada. E isso é marco temporal. O Supremo Tribunal Federal, ele nos dá uma solução, quando ele fixa o marco temporal, então ele traz um elemento para apaziguar o conflito, pois nós temos uma definição. O conflito só existe por conta da falta de definição. A partir do momento que eu tenho uma definição interpretativa da Constituição, eu tenho um mecanismo de solução dos conflitos. Se tinha índio 88, é do índio. Se não tinha índio 88, é do produtor rural e ponto final. Mas lá no próprio Acórdão do Supremo, ele diz, salvo nos casos de esbulho renitente. Significa que, nos casos em que os índios não estavam em 88, porque foram retirados da área por força alheia à sua vontade, nos casos em que os indígenas foram esbulhados, nesses casos, mesmo não estando em 88, a área poderá ser demarcada como terra indígena. E o marco temporal foi decidido pelo Supremo em 2008. Nós estamos em 2023. São 15 anos já de aplicação do marco temporal. Mas, e por isso que a matéria está na pauta hoje das discussões jurídicas e políticas, na pauta das discussões jurídicas, porque existe no Supremo Tribunal Federal, o Recurso Extraordinário nº 1.017.365, que é um recurso extraordinário que quer debater questões indígenas. Ele começa com um processo de invasão de terra lá em Santa Catarina e chega no Supremo Tribunal Federal. Os ministros, então, se debruçam nesse processo e decidem que o que for decidido nesse processo vai ter repercussão geral. O que for decidido nesse processo vai ser aplicado em todos os processos da mesma matéria no Brasil. É um caso paradigma para os outros. E o marco temporal da Raposa Serra do Sol? Por que que a Raposa Serra do Sol, depois de 15 anos de aplicação, perdeu a força de ser um caso paradigma? E digo mais, quando o Supremo Tribunal Federal decide o marco temporal no caso Raposa Serra do Sol, decidiu como sendo um paradigma, porque o marco temporal não se aplicou na própria Raposa. Ele também teve a mesma repercussão, né? Mesma repercussão, não, não teve. Não? Não teve o reconhecimento formal de repercussão geral. Ele teve uma repercussão midiática. Ele teve uma repercussão midiática, sim, midiática, política, jurídica, porque veio sendo aplicado. Ele não teve... Mas não teve o reconhecimento jurídico de repercussão geral. Formal não. Mas como foi uma decisão traçada pelo Supremo Tribunal Federal, um processo com 30 anos de tramitação, vários dos ministros, nos seus votos, destacaram a importância daquele julgado como uma diretriz. Por mais que não tivesse força vinculante, seria uma diretriz para o Poder Judiciário, tanto que foi sendo aplicado por 15 anos. E agora o Supremo, então, entende que o que foi decidido na Raposa Serra do Sol, primeiro que pelo aspecto formal, não tem a repercussão geral, não tem essa imposição. E por conta disso, o Supremo Tribunal Federal lança a mão, aí abre mão, desses 15 anos de uma jurisprudência que já está sedimentada no nosso ordenamento jurídico, nos nossos processos, e vai agora discutir, revirar totalmente a matéria, novamente, e nós vamos entender e descobrir, no futuro, se o Supremo vai decidir pelo marco temporal ou pelo indigenato. Os países estão considerando cada vez mais a guerra como uma opção viável para implementar os seus objetivos, o que é muito triste. Então, eu queria começar o programa de hoje definindo guerra. A gente pode falar que o que acontece em Israel hoje é uma guerra? É muito interessante você trazer essa colocação, porque guerra, que tem uma compreensão no sentido comum, ela também tem uma compreensão no sentido jurídico. Por exemplo, a Constituição brasileira expressamente menciona a palavra guerra. Tem lá, por exemplo, na nossa Constituição, que não é admitida a aplicação da pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Tem lá no nosso artigo 5º. E o direito internacional, ele tem um conjunto de atos normativos que adentram na temática da guerra. Quando a gente fala de guerra, a gente deve ter em mente um conjunto de fatores. Necessariamente um conflito armado, para começar. Tem que ter um conflito armado. Mas entre quem? A priori, a gente fala de um conflito armado envolvendo Estados. Estados entre uma situação de conflito armado. Só que a gente pode ampliar um pouco o conceito, porque, por exemplo, no caso que a gente está vendo agora aí, de Israel com Ramaz, o Ramaz não é um Estado. Não há um conflito armado entre, nessa situação, o Estado de Israel e o Estado da Palestina. E para piorar também, a própria Palestina não é totalmente reconhecida como um Estado. É uma outra situação. A geopolítica naquela região, ela já de longa data, ela é muito tormentosa. E tudo passa um pouco pela decisão de criar o Estado de Israel, à época, numa tentativa meio de que pacificar. Porque existe ali um conflito de longa data, pautado em raízes religiosas, entre judeus e o mundo árabe. E aí houve uma certa compreensão de que seria, talvez, o caminho você separar, criando um Estado específico para os judeus, deixar o mundo árabe e o Estado para os judeus, que era a ideia da criação do Estado de Israel. Mas isso terminou não sendo bem aceito por todos que estavam envolvidos no processo. E, desde então, a gente vê muitas reações. Inclusive, pouco após a criação do Estado de Israel, tivemos lá a experiência de conflito armado. No primeiro momento, quais são as repercussões que, tanto para quem inicia uma guerra, um conflito, tanto para quem é atacado, a gente pode vislumbrar nesse primeiro momento? Vamos lá. Do ponto de vista jurídico, a consequência imediata para quem sofre uma agressão por parte de um outro Estado ou de um grupo terrorista, como está acontecendo agora, é exercer um direito que é meio que natural, compreensível, que é o direito de defesa. Todo aquele que é objeto de um ataque, de uma proporção, que diz assim, olha, está sendo instaurada uma situação de guerra, porque, juridicamente, existe a declaração de guerra. É o ato formal. É o ato formal. É ali que nasce a guerra oficialmente. Existe o ato formal de declaração de guerra, por exemplo, na nossa Constituição tem a previsão que cabe ao Presidente da República, enquanto chefe do Estado, emitir a declaração de guerra e um controle por parte do Congresso Nacional sobre isso. Mas, deixando de lado a formalidade jurídica, quando se olha para a situação fática, a agressão que aconteceu ali justifica de imediato o exercício de um direito de defesa. Que também já está sendo exercido. Que já está sendo exercido, só que, a partir do momento em que você diz assim, olha, efetivamente está instaurado o conflito, estamos diante de uma situação que é própria de uma guerra, que é própria de uma guerra, ainda que não envolva dois Estados, porque o Ramais não é um Estado, você começa a ter uma série de consequências jurídicas, não apenas em relação ao comportamento desses Estados, mas principalmente em relação às pessoas que estão ali na região e que não são objeto daquela situação conflituosa. E o direito internacional se preocupa bastante com isso, cria regras, limitações, tem muita coisa aí em jogo juridicamente falando. Existe lei até para... Existe um conjunto de atos internacionais conhecidos como as Convenções de Genebra. Nós temos um conjunto de convenções internacionais que são conhecidas como Convenções de Guerra ou Convenções sobre o Direito Humanitário, que estabelecem uma série de limitações. Por exemplo, é inconcebível que, numa situação de conflito armado, atinjam aos civis. Atingir um hospital é uma situação inconcebível do ponto de vista jurídico. Inclusive, o Direito Humanitário estabelece a necessidade de você criar, por assim dizer, tempo, espaço de uma trégua para missões humanitárias irem levar socorro até mesmo a combatentes que estão feridos. E aí entra a atuação, por exemplo, da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha faz parte dessa organização internacional. A Cruz Vermelha, eu costumo dizer que mais que uma entidade, é um verdadeiro movimento. É um movimento internacional que simboliza muito bem a ideia do Direito Humanitário. Há quase que uma identidade entre Direito Humanitário e Cruz Vermelha, Cruz Vermelha e Direito Humanitário, porque a Cruz Vermelha é um movimento que está presente no mundo quase que inteiro, reunindo pessoas que se dedicam a levar essa ajuda humanitária a quem está numa situação de conflito. E até mesmo os combatentes que estão ali feridos, eles devem ser retirados do cenário de guerra, levados para unidades de saúde para receber os tratamentos. Existe, então, toda uma preocupação não apenas em proteger civil, mas em também proteger os combatentes que estão ali, os soldados que foram feridos. Por que uma lei agora sobre... Por que a gente precisa de uma nova lei sobre as garantias no Brasil? Como a gente havia conversado um pouco no Bloco Interior, eu acredito que o mercado financeiro, por ser dinâmico, e o mercado, de uma forma geral, por ser dinâmico, ele necessita e ele exige que as garantias, os negócios jurídicos continuem acompanhando a sua dinamicidade. E um desses fatores para proporcionar um investimento, proporcionar um mercado ativo e que gira sozinho, é realmente o risco do negócio. Eu acho que sem analisar um risco de negócio, nada realmente, nenhum investidor traz capital para o Brasil ou até mesmo o próprio brasileiro não investe no Brasil. Essa que é a realidade. Tanto é verdade que existem alguns rankings, existem alguns graus no Brasil, internacional inclusive, que é o próprio ranking do e-business ou até mesmo o grau de enforcement. O que esses rankings falam? Eles falam muito na questão de qual que é a burocracia, qual que é a dificuldade de ter acesso a um crédito ou de fazer até mesmo o negócio e qual que é a facilidade ou dificuldade depois de resolver uma eventual inadimplência. No doing business, por exemplo, nós estamos falando que o Brasil em 2019, salvo engano, ocupou a centésima quarta posição na questão de dificuldade ou da facilidade em si, digamos assim, era difícil de acessar um crédito no Brasil e para resolver essa inadimplência a dificuldade já ficou no ranking de 77º. Então você vê como o Brasil, aos olhos do investidor brasileiro ou estrangeiro, não está atraindo tanto o investimento. Então acredito que... E esses dados são pré-pandemia, isso não deve ter melhorado no pós. Exatamente. Então acho que é por causa disso de um marco de garantia, para a gente tentar mitigar os riscos de um negócio e facilitar o acesso ao crédito, o acesso aos investimentos, e nada melhor do que isso, do que uma garantia imobiliária, ainda mais no Brasil, que o setor imobiliário anda tão elevado, tão aquecido. E até mesmo que a gente vem de uma pós-eleição, pós-commoção social, onde a taxa de juros também subiu, então o investidor retraiu. O investidor está esperando ter um incentivo para poder realmente voltar a alavancar a economia. Essa é uma lei que vem como resposta ao mercado e também como um novo perfil econômico para o país. Mas o que essa lei trouxe de novidades principalmente com a repercussão na mídia. O que mais foi destacado foi a possibilidade, a partir de agora, de um mesmo imóvel ser dado em garantia em mais de uma operação de crédito. Vamos traduzir isso para a gente, como que isso vai funcionar, o que isso significa e como que isso pode ser feito. O que acontece? A alienação fiduciária, essa forma de garantia, ela trouxe agilidade e facilidade, então ela substitui a hipoteca de forma muito rápida, mas ao mesmo tempo ela trouxe a existência do que a gente chama de capital morto. Porque o que acontece? Eu tenho um imóvel, por exemplo, de um milhão e eu vou e pego um empréstimo de 100 mil e dou com esse meu imóvel de um milhão como garantia. E o imóvel fica preso naquele empréstimo. Antigamente, quando a gente não poderia ter uma sucessão de alienações fiduciárias, como se fosse uma primeira, segunda, terceira, o que acontecia? Eu tinha 900 mil daquele meu imóvel morto. Entendeu? E hoje, agora, com a possibilidade de ter uma sucessão de alienações fiduciárias, a gente consegue transformar esse capital morto numa garantia passível de alavancar investimento. Então, acredito que talvez o aspecto mais positivo nesse ponto seja isso mesmo. Para a gente trazer aí uma situação onde, além de facilitar a garantia, ela deixa dinâmica a garantia. Muita coisa aconteceu esse ano no direito e na política, né, Aretha? E quantas coisas boas, quantas novidades, quantas atualizações, Paulo? É isso aí. A gente espera que no ano que vem a gente continue explicando e contextualizando essas novidades para você que acompanha a TV Assembleia, agora, com o canal aberto, 7.2, e também aonde? Rádio Alemes, na frequência 105.5. E nós somos muito gratos pela sua companhia durante todo esse ano, sua audiência e a sua confiança em nossos conteúdos. É isso aí. Até 2024. Um feliz ano novo para todos vocês, muita paz, muita saúde, e que seja um ano muito abençoado para todos nós. Amém. Amém. Amém.